Então é isso aí pessoal, estou aqui trazendo esse vídeo, vim trazer a retratação do Vinícius Matheus aqui para vocês, porque eu fiz questão de trazer isso aqui, porque o Kaique de Oliveira, um cara que poderia não dar atenção, poderia não ter ligado para isso, poderia simplesmente seguir com sua preparação, ele fez questão de vir aqui no Instagram do Vinícius Matheus e deixar seu posicionamento. Então eu achei tão sensacional isso que o Kaique fez, que eu gostaria de deixar aqui para vocês, de ler esses comentários, de discutir um pouco sobre tudo isso aqui com vocês. Então antes de passar o vídeo, gostaria de ler o que o Vini colocou na descrição aqui, então abre aspas para o Vinícius Matheus, nota de esclarecimento, esclarecimento sobre o fato ocorrido na minha rede social na madrugada do dia 23 de 11, segunda-feira, ressaltando que a postagem não foi feita por mim. Gostaria também de deixar meu pedido de desculpas a todos os envolvidos, principalmente Renato Cariani, Júlio Balestrin e Amanção Contest. Então isso foi o que o Vinícius Matheus escreveu aqui, e agora eu vou deixar para vocês esse vídeo para que vocês vejam o que ele falou, e logo menos nós vamos dar umas lindas nos comentários aqui do Renato Cariani, do Hood Boy e de demais influenciadores do meio. Então confere aí. Olá, bom dia. Vim aqui esclarecer algumas situações, não me posicionei antes porque eu ainda não estava me sentindo confortável, eu ainda não tinha chegado na minha cidade natal, e agora que eu cheguei em Macapá, que eu realmente fui ver o que estava acontecendo realmente, porque até então eu ainda não tinha visto a live que aconteceu aí sobre o ocorrido. E eu vi, fiquei muito triste porque muitas pessoas que não me conhecem estão vendo de uma forma que eu não sou, realmente uma forma que eu não sou e que eu também não gostaria que eu fosse visto. Antes de entrar no assunto, eu gostaria de deixar bem claro, não fui eu que fiz a postagem atacando Júlio Balestrin e Renato Cariani, não fui eu. Eu vou explicar para vocês ao longo desse vídeo, tá bom, como foi o que aconteceu, e vocês vão entender muito bem, vou ver até porque, quem me conhece sabe quem eu sou, como eu sou, que eu não sou nem de falar, e muito menos fazer uma postagem desse, então não fui eu que fiz a postagem, Eu não compactuo com esse tipo de situação, já deixei bem claro, na verdade, tinha saído até então pela boca do meu coach que tinha sido ele, mas como saí do meu Instagram, eu percebi que realmente tinha que sair da minha boca que não fui eu, entendeu? Ah, e por que ele estava no teu Instagram, Vini? Por que ele tinha saído no teu Instagram? Simplesmente, aqui em Macapá, eu trabalho muito, mas também eu tenho vários tipos de patrocínio, e aí todas as vezes eu vivia levando cagada porque eu não postava, não postava, eu falava, quer saber, mano, deixa aberto aí no teu Instagram, no meu Instagram, e quando tu for fazer as postagens da academia, você já posta também do meu, e é isso, era por esse motivo que estava aberto o meu Instagram no celular dele, e ele fez só postagem. Agora, que eu deixei bem claro que não fui eu que fiz a postagem, eu realmente, eu sei que foi uma postagem ofensiva, eu gostaria de pedir desculpas ao Júlio Balestrinho, Renato Cariani, certo? Eu reconheço mesmo que eles são uma figura de grande poder no esporte, então, eu nunca tive nada contra, eu não tenho nada contra. E em relação a música contras, vou deixar minha opinião clara aqui pra vocês, eu não me senti prejudicado, até porque todos os atletas estavam nas mesmas condições que eu. É, e é isso, galera, valeu, tamo junto. Então foi isso, galera, essas foram as palavras do Vinícius Matheus, e o comentário mais espetacular que eu achei aqui foi esse do Kaique. Ah, Igor, por que do Kaique? Porque, cara, vocês viram que desde poucas semanas antes das competições, se levantou aquela suposta treta, né, onde... Treta não, não sei, sei lá como é que a gente pode chamar, entre o Kaique e o Vinícius, né, essa rivalidade que o treinador dele tentou criar e etc. E assim, depois disso, né, vieram as consequências, acabou que o treinador do Vinícius fez aquele post infeliz, que ele próprio sabe que errou, ele já admitiu tudo isso. E acabou que o Vinícius tomou um hate que ele não merecia, né, mesmo eu ainda acreditando que o Vinícius tem uma parcela de culpa, que ele demorou a se posicionar. Ainda assim, eu conheço esse cara, eu conheci ele pessoalmente, eu conheço um pouco do coração desse rapaz, ele é um menino muito bom, não é à toa que tem diversos comentários aqui falando muito bem dele. E o comentário espetacular que eu encontrei, galera, foi o comentário do Kaique, que me tornou ainda mais fã dele, ó, isso aqui tem 6 horas, e o comentário do Kaique já tem 1072 likes. Então, o Kaique escreveu o seguinte, Cara, pode ter certeza que esse comentário foi extremamente importante pro Vinícius, pode ter certeza que o Vinícius admira o Kaique, pode ter certeza que ele não tem maldade no coração, ele não faria uma coisa dessa, e que pra ele tá sendo algo muito difícil, principalmente porque o seu coach, ele é como um pai pra ele, é um cara que cuida dele, é um cara que deu emprego, é um cara que ajuda, é um cara que tira do bolso pra investir no Vinícius, é um cara que trata o Vinícius literalmente como um filho. Então, essa situação fez com que muita gente da internet pedisse pro Vinícius deixar o treinador de lado, muita gente dizendo que o treinador vai queimar ele, que fez besteira, isso, aquilo. Então, isso é muito, machuca demais o Vinícius, é uma situação muito delicada pra ele, esse contato pai e filho que ele tem com o Guga, vai permanecer. Claro, o Guga sabe que errou, o Vinícius sabe que errou, mas eles se entendem entre si. Eu acredito muito que o Vinícius não vai deixar o Guga de lado, eles vão seguir como treinador e atleta, vão seguir com essa amizade, com esse contato, com esse laço de pai e filho, e que, infelizmente, isso aí aconteceu, mas todos nós esperamos que isso fique no passado, tenho certeza que o Guga jamais vai fazer isso novamente. Muita coisa que ele escreveu, ele ainda reitera, outras coisas, ele se arrependem, como eu conversei diversas vezes com ele aqui. E, no final de tudo, a gente só espera que vocês entendam o lado do Vinícius, que não mais deem hate nele, é um menino que não merece. E, ó, vou ler alguns comentários aqui pra vocês, pra vocês perceberem que muita gente reconhece que o treinador do Vinícius fez bobeira, fez bobeira na rede social dele, mas que o Vinícius não tem tanta culpa quanto a galera aí, muito, muito da galera tá dizendo que ele tem. Então, o primeiro comentário que eu quero ler pra vocês aqui é o comentário do Renato Cariani, que fez questão de responder essa postagem, e ele colocou o seguinte, abre aspas, Então, um comentário muito contundente do Renato, falando um pouco da verdade que ele acredita, né, E foram as palavras do Renato, não tem aceitação de desculpas aqui, etc., mas era algo que o Renato esperava e que o Vinícius tornou real. Comentário do Rudi Boy, um cara muito experiente, vivido, entende muito do meio de competição, e deixou lá o seu, abre aspas, excelente atitude, irmão, fecha aspas, Rudi Boy também mostrando solidariedade ao Vinícius, reconhecendo aí o esclarecimento do Vini, O Erico Hildeberg também deixou seu comentário, o PJ, que já é pai de família, é um cara vivido, né, Um cara bem conhecido também, deixou lá seu, abre aspas, linda atitude, irmão, isso aí, avante sempre, fecha aspas. Comentário do Kaique, sensacional, comentário de mais um Men's Physique profissional aqui, O Mike William, meu amigo Mike William, dizendo que não conhece bem o Vini, Mas os poucos contatos que eles tiveram, já deu pra ver que o Vinícius é um garoto super do bem. Hugo Oliveira, o Axel Tijuca, um cara muito conhecido, um cara que vive o fisiculturismo de muito tempo, Também deixou seu comentário, Vinícius Fizic, um dos melhores atletas amadores da Men's Physique do Brasil, Personal Braulio Bonfim, eu deixei meu comentário aqui, então, eu espero que vocês entendam o lado do Vinícius, É claro que eles erraram, é claro que o Vinícius poderia ter se posicionado mais cedo, Ó, hoje é quase sábado já, então se passaram praticamente uma semana inteira, Porém, o Vinícius, velho, ficou sem dormir com tudo isso, foi um cara que sofreu bastante com essa situação, A quantidade de hate que ele sofreu, realmente abalou o psicológico desse menino, Eu conversei com ele bastante aqui no direct, trocamos diversas mensagens, E eu espero de coração que ele consiga ficar bem, e como eu disse a ele, tirar a lição dessa situação, né, Conseguir tirar um aprendizado daqui, porque todos nós imaginamos que não é nada fácil passar por uma coisa dessa, Ainda mais quando a galera tá torcendo e pedindo pra que ele deixe seu treinador, Porém, ele tem seu treinador como um pai, e isso é bem importante, cara, isso é bem importante, E eu vou deixar agora pra vocês aqui, ó, uns áudios do Guga, treinador do Vinícius, Pra que vocês possam ouvir e possam refletir a partir das falas do Guga, beleza? Não duvida nada da humildade dele, porque eu sou muito cara que nunca chegou nem próximo do que ele vai chegar e que já chegou, E que se acha muito, ele é um cara muito humilde, e ele tava pagando parte de um erro que eu cometi, né, cara? Tipo, um erro que eu tava bebendo e falei algumas merdas e... Que eu nem lembro direito, pra falar a realidade mesmo, não sei o que acabou, sem paparado, Só lembrei mesmo depois, dentro do flash, assim, que eu postei o negócio no Instagram dele, E, cara, ele tava pagando parte muito feio, mas aí, graças a Deus, como sempre, A verdade sempre vem à tona, e eu bem sempre venço, né? Por mais que eu seja colocado hoje como vilão, Ficou tudo tranquilo, o importante era ele mostrar quem ele é, O importante era mostrar quem o Vinícius é, Quem não chegou à toa, né, que ninguém chega assim na humildade onde ele chegou. Infelizmente, eu cometi um erro e ele tava pagando o pato, Agora eu tô feliz porque a gente... E agora eu tô feliz, cabeça leve, porque se tem alguém que precisa pagar pelo erro E ter feito uma postagem ofensiva ou do tipo, sou eu, não ele. E aí eu tava... ele me achava triste de alguma forma, né? Ao mesmo tempo que a gente queria responder, né, pelo todo o calor da situação, Às vezes até respondem um pouco de arrogância, as pessoas não entendem, Porque é muito fácil você responder de cabeça fria alguma pergunta, né, Ou, sei lá, alguém faça ou... Então, enfim, o que interessa é que ele conseguiu mostrar quem ele é, A verdade veio à tona e agora eu tô com cabeça fria. Se alguém quiser me julgar, pode julgar, pode ficar à vontade. A gente sabe se muda, a gente se expõe e tá, né, tá disposto a ser julgado. Não tem jeito. E eu percebi que as pessoas não estavam acreditando que era eu que tinha postado, Pelo fato de ser do Instagram dele. Mas, cara, pra pessoas saberem, cara, eu e minha esposa, como se fosse mãe e pai dele, entendeu? Apesar de ter uma mãe maravilhosa, mas ele nunca teve pai. Então você acaba meio que tomando conta das coisas, entendeu? E a gente acaba querendo dar tudo pro filho. E, infelizmente, cara, todo mundo comete erros, né? Porque, não é erro de... Pra mim, a minha cabeça é muito tranquila, porque foi uma coisa que eu postei bebendo, Então foda-se, entendeu? Tipo, eu tô nem aí, tipo... Por quê? Porque eu tava bêbado. Então esse não sou eu, né? O meu eu normal, eu não postaria isso nunca. Não fazeria nunca isso, entendeu? Então foi isso, galera, com a coreografia do Vinícius Matheus lá na Muscle Contest. Eu encerro esse vídeo aqui pra vocês. Esses foram os posicionamentos do Vinícius, né? A resposta do treinador dele a tudo isso que tá acontecendo agora nesses dias. Essa retomada do Vinícius, as palavras dele agora. Então eu espero que vocês entendam. Os comentários estão abertos aí pra suas opiniões. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Vamos terminar vendo essa coreografia fantástica desse menino. E eu tenho certeza que muito em breve ele estará nos mais altos pódios aí da Pro League. Ele que é um cara muito bom, já chegou num volume bem legal. Você vê ele do lado do Diogo Montenegro, não ficou pequeno. E o Diogo Montenegro é um cara que já tem diversos pró-shows conquistados. Já tem bagagem de Mistro Olímpia. E isso é um indicativo que o Vinícius Matheus, corrigindo alguns pontos, como chegar com os braços e ombros com uma proporção um pouco melhor, mais bonito, mais bem encaixado, mais maturado. E principalmente chegar com uma condição de pele melhor. Ele tem total condição de chegar ao Mistro Olímpia e brigar bonito lá em cima. Beleza, rapaziada? Então é isso. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado pela visualização. Fiz esse vídeo aqui pra trazer essas informações pra vocês. Os comentários estão abertos. Valeu, falou. Beijo no coração de vocês. E fui! Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.